Então vou ler da mesma antologia da poesia palestiniana contemporânea um pequeníssimo poema de Mohamed Al-Assad A Era dos Vivos Os vivos não desistem de viver Os mortos também E agora um poema meu que aliás pôs a epígrafe do poema anterior Gaza a ferro e fogo Por muito cerco serrado Por muitas bombas e bombas Sobre um povo castigado com terríveis hecatombos Por muito que os algozes com algum desembaraço A cicatem as ferozes ocupações do espaço Por muito que o ódio se solta Por muito pão proibido Por muita água cortada Por muito sangue vertido Por tanta mulher matada Por muito que os corpos fiquem sob os escombros inertes Ou nasçam crianças mortas Por muito que não despertes da cegueira seletiva Que branqueia o morticínio E ver-te as lágrimas sujas de crocodilo À espera que o genocídio force a suposta rendição A um povo que resiste à brutal ocupação Aplausos Aplausos Aplausos